Bom dia! Bom dia, família! Bom dia! Como vai, gente? Bom dia! Bom dia, Brasil! Bom dia, Itália! Bom dia, Portugal! Bom suar mundo! Como vai, gente? Tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem comigo, está tudo bem, graças a Deus! Hoje é sábado, estou indo trabalhar. Olha como que está o tempo! Isso aí não é um celular, não! É o tempo, porque está um friozinho aqui e... porque o frio está chegando, né? Então, gente, eu estou indo trabalhar agora e vamos que vamos, né? Vamos lá comigo! Tchau! Vem, né? Gente, olha a noivinha! Que linda! Cheio de gente aqui! A noiva! Está lotada essa Firenze! A noiva é linda! Que bela é essa igreja, bem! Queria poder gravar! Olha ali, olha que está! Aqui é onde lava a roupa! Olha, gente! As pessoas vêm, botam a roupa aqui para lavar e deixam, entendeu? Deixam aqui! Essa daqui é de secar, por isso está assim aberta, porque essa é para secar, essa é para lavar. Eu, antigamente, lavava a roupa assim, agora... Ah, não! Essa é para secar! Está vendo? Antigamente, eu lavava a roupa assim, mas só que tem que... Não, ali já está secando também! Aí você pega a moeda, está vendo? Vou mostrar para vocês... A moedinha, vocês pegam aqui, olha! Aqui troca a moeda, está vendo? Para poder lavar e secar! Está 3,50 euros! 1,50 euros! 1,50! Tem muitas roupas assim, hoje em dia eu não lavo mais, porque eu não moro sozinha, né? Não, meus amores, eu já trabalhei, né? Mais um dia de trabalho finito, né? Hoje eu fiz só 2 horas, então acabei, era 11h45 da manhã, né? Entrei 10 e saiu 11h45, 2 horas. Não foi 2 horas, eu acabei mais cedo, né? Agora eu estou indo embora para casa, eu queria passar no Mercado Soloresco, para comprar um... Comprar, eu queria comprar cupim, mas eu não sei que eu vou não, entendeu? Como eu trabalhei no mesmo lugar de sempre, eu não gravei, entendeu? Eu não vou tirar a mascarinha não, porque eu vou entrar dentro do negócio ali. Aí eu não gravei, porque é sempre no mesmo lugar, tá bom? Agora eu vou em casa, almoço, tomo um banho e depois vou na feira. Vou lá na feira, vem com meu marido, vem comigo, porque não tem ninguém para ir. E eu vou com meu marido. Brancelha. Eu queria um batom, porque eu estou sem batom. Está 7 euros, 5 está esse. Tem esses daqui, mas eu não gosto muito de batom assim mais não. Tem que estar com 12 euros, tem que vir com meu marido, eu não gosto de vir sozinha não. Tem que vir copar a base para mim, mas vou esperar, vou vir com meu marido. Bom dia Brasil, bom dia Itália, bom dia Portugal, bom sua mundo. Oi gente, olha eu aqui de novo, né? Hoje é domingo, estou indo para a igreja. Depois quando eu sair da igreja, eu vou fazer um giro lá na feira, ok? E vocês vão comigo. Agora eu vou buscar primeiro, vou buscar meu Deus, porque botar Deus em primeiro lugar e as outras coisas serão acrescentadas. Acrescentadas, ok? Então vamos lá. Vamos embora. Então, agora estou com meu marido, nós vamos nós dois. Ele não, ele não vai, né? Ele me deixa eu lá. Hoje está uma bela jornada de sol. Tem um solzinho gostoso. Um pouquinho frio assim, mas aquele friozinho um pouquinho, porque tem um sol para esquentar, né? Quanto grau, né? Quanto grau? Grade. Quanto grade? Quinze grau. Quinze grau. Quinze grau, minhas amigas. Não é frio, frio, está vendo? Então, agora eu estou indo lá. Que coisa fazemos? Buscar primeiro o reino de Deus e as outras coisas serão acrescentadas. Então, vamos buscar. Fé em Deus, que o resto da semana será maravilhosa. Meravilhosa. Ok? Fé em Deus, que o resto da semana será maravilhosa. Fé em Deus, que o resto da semana será maravilhosa. Fé em Deus, que o resto da semana será maravilhosa. Fé em Deus, que o resto da semana será maravilhosa. Fé em Deus, que o resto da semana será maravilhosa. Fé em Deus, que o resto da semana será maravilhosa. Fé em Deus, que o resto da semana será maravilhosa. Fé em Deus, que o resto da semana será maravilhosa. Fé em Deus, que o resto da semana será maravilhosa. Fé em Deus, que o resto da semana será maravilhosa. Fé em Deus, que o resto da semana será maravilhosa. Fé em Deus, que o resto da semana será maravilhosa. Fé em Deus, que o resto da semana será maravilhosa. Fé em Deus, que o resto da semana será maravilhosa. Fé em Deus, que o resto da semana será maravilhosa. Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí